João, capítulo 5 Em verdade, em verdade vos digo Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida Versículo 24 Crer em Jesus vai muito além de apenas professar que o segue Os milagres que ele realiza não estão presos à redoma Dos que merecem ou dos que têm algo a oferecer Muito pelo contrário Sua atuação excede a lógica humana E entra no lugar da desgraça Afim de derramar a sua graça a um pecador que seja De todos os lugares que Jesus andou Certamente o tanque de Betesda Poderia ser comparado a um dos piores lugares do mundo para se estar Ali podiam ser vistas as piores mazelas físicas causadas pelo pecado O Criador deparou-se com a multidão de enfermos que aguardavam ansiosos pela manifestação sobrenatural das águas que acreditavam ter propriedades curativas Mas Jesus é um Deus pessoal Ele viu alguém que de todos os que ali estavam poderia ser o mais desprezado e considerado um caso perdido Um homem que estava enfermo havia 38 anos Além de enfermo, seu lamento revelou que também era um homem solitário Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque Aquele homem havia perdido as esperanças Sua vida se resumia a estar doente e estar cercado de enfermidades Sua mente estava tão condicionada à rejeição e ao desânimo Que não percebeu quando a vida entrou para agitar os músculos de seus membros por muito tempo adormecidos A pergunta de Jesus Queres ser curado? Poderia ter sido feita para qualquer outra pessoa ali E certamente muitos teriam respondido positivamente Por que então Jesus escolheu levar a sua cura para quem nem mais acreditava que pudesse ser curado? Sabem, amados O nosso Deus vê o fim desde o princípio Ele não manipula qualquer pessoa que seja Mas ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó Salmo 103, versículo 14 Se há uma fagulha de fé no meio da lenha molhada da impossibilidade humana Ele faz fogo a fim de que o pecador reconheça o poder divino Pode ser que aquele homem tenha até desistido de viver Que sua mente perturbada por tantos anos de miséria O tivesse sugerido uma saída fatal Ele não precisava de um reservatório de água Ou de alguém que o pusesse nele Mas da água viva de Cristo Aquele que não faz diferença entre pessoas Mas que as ama tanto Que vai buscá-las até mesmo nos lugares mais escuros da terra Foram as palavras que bastaram para que o homem fosse imediatamente curado As condições de insalubridade que ali predominava E toda a surprestição em torno daquele ambiente Fazia do tanque de Betesda um cenário a ser evitado Principalmente no sábado Mas aquele que criou o sábado por causa do homem E não o homem por causa do sábado Marcos capítulo 2, versículo 27 Tinha prazer em tornar isso em realidade Alívio, cura, alegria, amor, bondade, compaixão, misericórdia, perdão Eram especialmente expressados no trabalho altruísta de Jesus em seu santo dia A cura daquele homem, no entanto Pode bem ilustrar a salvação que nos é oferecida Pois a advertência de Jesus ao ex-paralítico Deixa bem claro que a máxima de que uma vez salvo, salvo para sempre Não é bíblica Pois depois lhe foi dito Olha que já estás curado Não peques mais para que não te suceda coisa pior Jesus está disposto, amados A nos resgatar do pior lamaçal que possa existir A entrar nos tanques de Betesda da vida E nos salvar de nós mesmos Ainda que por muito tempo amortecidos em nossos pecados Mas o chamado que ele nos faz É apenas a largada da corrida cristã Como novas criaturas em Cristo Nos livrando de todo o peso E do pecado que tenazmente nos assedia Corramos com perseverança A carreira que nos está proposta Olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus Hebreus capítulo 12 versículos 1 e 2 Porque vem a hora Em que todos os que se acham nos túmulos Ouvirão a sua voz e sairão Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida E os que tiverem praticado o mal Para a ressurreição do juízo O que definirá de que lado estaremos No final do grande conflito Não será o fato de pertencermos a uma igreja E sim de sermos a igreja do Deus vivo Que anda com ele todos os dias Até aquele grande dia Que entende que o sábado não é dia de proibições E sim de milagres Que não temos nada a temer de Jesus como juiz Se o tivermos hoje como nosso advogado 1 João capítulo 2 versículo 1 Uma igreja que acredita que toda a escritura É inspirada por Deus 1 Timóteo capítulo 3 versículo 16 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16 E que o Antigo Testamento Continua sendo a palavra de Deus viva Que testifica de Cristo Que sob a ordem de Cristo Levanta-se cada manhã E anda na direção de Deus Reconhecendo a sua constante necessidade Da atuação do Espírito Santo Quanto necessitamos estar cheios do Espírito de Cristo Então, saberemos o que significa Ser perseguido como Jesus o foi Quando nossa vida brilhar a luz inconfundível De toda a verdade Os impenitentes serão revelados Como insubmissos e amantes das trevas Perseguindo os cristãos Com a mais terrível ira Olhemos para Jesus, meus amados irmãos Apeguemos-nos à força inabalável de sua palavra E nos submetamos ao seu amor transformador Que nos preenche de sua humildade e mansidão Você acha que sua vida está há muito tempo perdida E que não há mais esperança? Jesus está ao seu lado agora Fazendo a mesma pergunta Queres ser curado? Queres ser curada? Não se preocupe Porque Ele não vai censurar a sua resposta Mas vai replicá-la com a ordem De sua misericordiosa cura Permita que esse milagre aconteça em sua vida hoje Agora E dê ouvidos às palavras de Cristo Para que te não suceda coisa pior Oremos, amados Pai Santo e Eterno A Tua palavra ilumina os nossos olhos Nos dá vigor espiritual E anima o nosso espírito A Tua palavra tem poder para curar as nossas mazelas E santificar a nossa vida Concede-nos, ó Deus, o Teu Santo Espírito Afim de que possamos discernir O tempo sobremodo solene em que estamos vivendo Falta pouco Falta muito pouco para ouvirmos a voz do Redentor Curando não mais apenas um sofredor Mas chamando dos túmulos os fiéis da terra E transformando os vivos Que guardaram os seus mandamentos E a fé em Jesus Desperta-nos, Senhor Desperta-nos com nossas lâmpadas Cheias do precioso óleo Em nome de Jesus Amém Vigiemos e oremos Um bom dia da preparação Curados para um propósito eterno Oremos pelo batismo do Espírito Santo Oremos uns pelos outros Rosana Garcia Barros